Mas agora veja só essa, depois da história daquele garoto que mordeu um pitbull, lembra disso? Pra se defender do ataque do cachorro, um bebê de nove meses teve uma experiência ainda mais surpreendente. Sabe o que ele fez? Ele matou uma cobra coral com a boca. Detalhe, ele mordeu o bicho com apenas três dentinhos de leite. Ana encontrou o filho de apenas nove meses no chão da cozinha, com a cobra enrolada no braço. Ele foi e tirava, foi e tirava e a boquinha toda sangrando. E até então ele estava achando graça da cobra, né? Que ela é colorida, realmente ela é muito bonita. Ianque Barbosa ficou três dias internado no CTI do pronto-socorro do Hospital João XXIII, com uma grave intoxicação. Depois ele foi transferido para este hospital infantil. Aqui ele ficou em observação por mais cinco dias, até receber alta. A cobra morreu e foi levada para o setor de toxicologia do hospital. Era uma coral verdadeira, uma das mais venenosas do Brasil. Para o biólogo, a criança teve muita sorte, porque o melhor é manter distância desses animais. É manter se afastado, tá? Evitar contato, mesmo sabendo, tendo uma ideia básica da diferenciação de coral verdadeira para coral falsa. Aliviada, a mãe só quer levar o filho de volta para casa. Pode eu ver ele sorrir agora e brincando, o normal dele, eu estou muito feliz com isso. O impressionante é que a cobra chegou a morder o bebê. Mordeu na boca, ele virou, mordeu em seguida, matou a cobra e a cobra foi levada para o laboratório. Morte e o bebê teve uma intoxicação, mas já foi liberado. O caso impressionante mesmo. É, o bebê sem saber aí estava envolvido em uma operação de risco, né? Que existem vários tipos de cobra coral. Esse tipo aí que o bebê morreu não é o tipo que inocula todo o veneno. Até porque a cobra se assustou no momento da mordida. Olha que experiência maluca, com um dentinho de leite. Obrigado.